Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Mago das Goodies E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mago das Goodies Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar jogando aqui Bota aqui, jogando aqui ó, na meia lua com vários gudão aqui Então com participação ele é Renan E aí Renan, meu parceiro bonzinho, forte e fiche Emerson, o homem do sucesso, que está doentinho, né Emerson? Tá doentinho ainda ou Saru? Não assanei nada ainda Saru ainda não? Estamos com ele aqui, ele é Rodriguinho, o brutinho do canal Mago das Goodies E aí? Tá bonzinho? Não E aí Fabrício? E aí homem? Tem umas duas semanas que a gente gravou o vídeo? Foi Nessa faixa aí E... Ô Felipe! Oi? Tá o Felipe ali, ó E vamos galera, vamos Valendo quanto? Dez E onde você achou esse dinheiro? Eu que tenho Dezão? Ouçado? Dez Vai mesmo? X1 apostado? Moleque é bruto então Joga pra linha aí Tá torcendo pra quem aí você? Você do outro lado da telinha tá torcendo pra quem? Pra Rodriguinho ou pra Renan? Antes do jogo começar Diga aí Diga pra quem você tá torcendo Pra Rodrigu ou pra Renan? Rodrigo chegou jogando aqui Renan chegou eliminando Uma Duas Três bolinhas de gude Vai Renan Vai Renan Bora ver o que o Renan vai fazer Ele tá aqui Vocês tão torcendo pra quem? Renan Tá torcendo pra Renan? É E você? Renan E você? É Renan Todo mundo pra Renan Eu tô torcendo pra Rodrigu Peraí É Não foi esse o agudo não Foi o agudo lá que Triscou nele O que eu faço é buscar nele Bora Renan Bora Renan Renan vai jogando Marcou a mão Jogou Afastou o Rodrigu Ainda mais tirou o Rodrigu da linha do perigo Vai Renan Renan jogou com força Não comeu mocotó Bora ver o que o Rodrigu vai fazer Rodrigo chegou eliminando Uma bolinha de gude A galera aqui O negócio O negócio aqui é valendo dez contas Dez reais aqui Nessa partida insana Meu parceiro Vai Rodrigo Rodrigo chegou eliminando mais Uma, duas Bolinhas de gude Vai Rodrigo Essa corrida aí de gude Eu que quero estar Dezão Quebrou a gude Tá vendo aqui Quebrou Tá aqui um dela aqui Tchau Renan Paradinha insana aqui De Rodrigo Eita tá alegre Vai defender os dezão Monta aí a minha lua Ajuda ele aí Vai Renan Faz um favor Ajuda ele aí Tu tá falando o que Na minha corrida com Na hora que eu saí Correndo atrás dele Pra botar atrás Na hora que eu Pisei dentro da Coça de lã Eita E na hora que o Brutinho Tomou uma queda Por que você não Deu choque nele Quem Rodrigo tomou uma queda Ali Ele tomou uma queda Ainda tava atrás dele De anas Vai chegar na Pai Ah pois Tá ali aí Fabrício ali assistindo O irmão joga a gude Valendo dezão aí Dezão aí Seguinte Vamos que vamos Para mais uma partida Insana aqui Dos meninos Rodrigo contra Renan aí Nessa partida Insana Vai que vai Bora Renan já chegou ali Jogando a pia A gude dele Rodrigo é o último Bora ver o que é que Renan vai fazer Se Renan vai conseguir Fazer uma boa jogada Aqui eliminando Todas as gudes Aqui da meia lua Renan chegou eliminando Uma bolinha De gude O moleque é show Vai Renan Renan e suas montagens Renan jogou fraco Renan já bota força Nessa mão Renan Renan bota força Vai Renan Bora ver o que é que Renan vai fazer Ih rapaz Conseguiu ainda A gude dele Deu um pulo O pulo do Jack Chan Chegou eliminando Ainda chegou eliminando Mais duas bolinhas De gude E tá se arrastando Tá balando no joelho Tá um a um o jogo Um a zero Tá um a zero O Rodrigo tá ganhando De um a zero Tira essa gude Daqui também Vai Rodrigo Rodrigo chegou eliminando Uma bolinha De gude Galera lembrando Que é melhor de três Melhor de três Quem ganha duas partidas Em seguida Já ganha o jogo Rodriguinho errou Eita vacilo Que o Rodriguinho Deu agora Levou no coco Partida insana Um a um a um aqui É melhor de três Agora tá um a um Três bolinhas de três bolinhas E pelo que eu tô vendo Aqui Rodriguinho vai levar No coco Vai Renan Errou Partida valendo dez Os caras e os caras da cada Os caras da cada vacilo Meu deus do céu Ah é com você Se você se garante Você ganha por quantidade Rodrigo tá eliminando quase tudo Olha Já tava fora Aquela Ai vacilão Vai Já Vai Vai Rodriguinho Bora ver o que o Rodriguinho vai fazer Renan Eu acho que sim Eu tenho que ir lá fazer Vai Renan Bora ver o que o Renan vai fazer Renan chegou eliminando Mais uma bolinha de gude Eu não tô sabendo Quem matou quem aqui Tá tudo espalhado Só eliminou quatro Só Vai Renan Renan chegou eliminando Duas bolinhas de gude O jogo tá tudo bagunçado aqui Renan falou que só eliminou seis Até agora Rodriguinho errou Afasta o segundo aí da minha lua Faz um favor Partida valendo dez Vai defender não Vai perder pro cara Os dezão Tá pensando que o dinheiro tá fácil Vai Renan Vai Rodriguinho Chegou eliminando Eita Agora sim Agora tá bom pra Rodriguinho Aqui na partida Estando aí Garantiu seus dezão É isso aí meu parceiro Monta aí mais uma partida aí Pra completar os dez minutos Vai monta aí Ajuda aí Ajuda aqui irmão Galera Vamos só pra mais uma partida aqui Essa partida aqui Não tá valendo nada não E tá aqui Se vocês quiserem vir Agora todo mundo Se quiserem jogar aqui Se quiserem Se não Nós gravamos o próximo vídeo Deixa pra próxima Os caras não querem que você jogue não Agora Amarela Vou dourada Rodriguinho é o primeiro Tá aqui A meia lua tá linda Meia lua tá linda Eliminou uma bolinha De gude aí Rodriguinho Bora ver o que o Rodriguinho vai fazer Pega a gude Daí Bota nenhum lugar Nenhum canto Pra não atrapalhar As jogadas Rodriguinho tá eliminando todas Deixou o amigo na linha Saiu ainda Saiu Saiu Chegou ele Bora ver se o Rodrigu vai deixar o cara na linha Bora ver se ele tem capacidade Pra deixar o cara na linha Capacidade ele tem Agora se ele tem estratégia É Não tem estratégia Vai 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 Renanzinho Renan chegou errando Tá na linha de fogo aí de Rodrigu Rodrigu errou 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 no cara Não entendi foi nada agora Bota o dedo na boca Depois bota no chão Não entendi foi nada agora Nada Nada Sabe o que é nada É só pra aumentar um pouco De verme Vai Renan Renan encostou Tá na linha de fogo Renan tá na linha de fogo E vai levar no coco E vai ficar tonto Na pancada que ele vai levar Renan levou no coco E na pancada que levou Não deu pra ficar tonto não Não foi Renan E aí Renan O que é que você achou dessa partida Jogando contra Rodriguinho Foi o que? Bom Só isso que descreve essa partida Você quer quanto like nesse vídeo? Quanto? 400 400 450 E aí Rodriguinho Defendeu o dezão Que você apostou contra o cara Não foi? Você pensou que ia perder essa partida? Uhum Uhum Sim Era mesmo? Era Por que você pensou que você ia perder? Porque eu tava errando Tava errando demais Não teve muita oportunidade Não foi? De acertos E aí gostou? Gostei Quer quantos likes nesse vídeo? 300 300 Só 300 Galera é o seguinte O vídeo é esse Espero que vocês estejam gostados No próximo vídeo vai estar jogando todo mundo aqui Valendo cascuda Não cascuda não Que dói muito Vai valer Lícia né? Melhor Galera é o seguinte O vídeo é esse Espero que vocês estejam gostados Deixe o like de vocês Se inscreva aqui no canal E tamo junto aí para o próximo vídeo Falou Tchau Tchau